A partida das 11 da manhã pela 22ª rodada do Brasileirão 2023, o Grêmio venceu o Cuiabá por 2x0 na Arena do Grêmio e chegou a terceira colocação novamente, o Grêmio tem 39 pontos, ele está a 12 pontos do líder Botafogo com essa vitória agora e ainda tem um jogo a menos podendo cair para 9. E aí o Grêmio venceu, vamos ao jogo aqui, vamos ao que interessa, o Grêmio que começou bem com a boa finalização do Luiz Soares, mas que não foi convertido em gol, mas na segunda chance que ele pegou, aí meu amigo, não teve como, ele pegou e fez o gol. Deu um lindo chute de esquerda e marcou 1x0. E aí o Grêmio continuou pressionando, teve algumas boas oportunidades ainda na primeira etapa, mas que não foi convertido em gol. Já na segunda etapa, uma boa jogada do Ferreira ali pela esquerda, acho que com o Reinaldo, com um cruzamento para a área, o lateral esquerdo, o Riquelme, se atrapalhou com o goleiro Walter e colocou contra o próprio patrimônio. E fez Grêmio 2x0 e ficou nisso 2 para o Imortal, 0 para o Dourado. O Grêmio é o terceiro colocado com 39 pontos, como eu bem disse. E está 12 pontos do Botafogo, o Cuiabá tem 28 pontos, segue no meio da tabela.